Armou o cruzamento, olhou lá pra grande área, levantou a bola, Montijo! Gol do Cruzeiro! É dele! É de Montijo! 26 do primeiro tempo, um lindo gol na Arena do Jacaré! Cruzeiro 1-0 para o Grêmio! Que bola pegou o Montijo! Cruzamento preciso do Fabrício pela direita, festa dos jogadores do Cruzeiro! Olha só que passe milimétrico e o Montijo esbanjou categoria pra mandar essa bola pro fundo da rede de Marcelo Groi! Lembra muito o argentino, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão!